Pânico 3.0 Uma coisa muito comum em festas juninas é o correio elegante. Não tem no Rio isso? Não, só tem barraca do beijo. Cada uma de vocês tentará escrever um recado para o namorado. Temos aqui um aparelho de fisioterapia. Eu controlarei o choque aqui, que ela já me explicou até onde eu posso ir. Isso aqui não vai machucar você em nada. Apenas o teu braço e ele vai ficar... Três, dois, um, valendo. Ai, tá ficando. Vai, escreve um recado. Pronto, deu o tempo. Nossa, é a única oportunidade da nossa vida de mostrar que a gente sabe escrever e ela não mostra. Tem várias oportunidades aqui que você não usa. O que você escreveu para o seu namorado? Matheus T. Não deu pra escrever o réu. É, tá bom. Então foi isso que eu gostei, muito obrigado. Vamos à próxima que é a Renata. Mas eu vou mandar pra quem? Eu não tenho mais namorado. Você não tem mais? Seu namorado terminou com você ou você terminou com ele? A gente entrou no consenso. De que ele não quer namorar uma paniquete? É, tipo isso. Bem-vindo. Já que você não tem namorado, você manda para o Emílio. Valendo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai. Eu não consigo. Não chega no papel. Mas dá pra o tempo. Você vai perder a prova. Pausa, sobrou o seu problema. Ai. Deu o tempo. Você poderia traduzir pras pessoas em casa o que você tentou escrever aqui? Dá pra entender sim, tá? Emílio, você é lé. Lé. Eu escrevi legal. Isso aqui é um correio elegante. O seu xavec foi o primeiro que você é legal. Não vou xavecão, Emílio. Tá louco? Muito bom. Parabéns, Renata. Carolzinha, pode colocar aqui. Isso é pra mim. Lembre que você já mandou dois corações pra mim. Eu nunca iria lê fazer mal. Lê fazer mal. É porque é um negócio mais difícil pra você. Você não vai entender. Tá certo. Ela ri que tá certo. Valendo, Carolzinha. Ah! 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 Não vai. Já diminuiu, já diminuiu. Não vem, não. Vai. Ah! Aquilo ali deve... Oh! Bordefronha. Bolinha. Você é fofinho e lindinho. Isso é um elogio que você faz pra um amigo gay, senhor. Rasa, Thaís. O recado vai pro seu namorado que ficou meio bravo com você. Semana passada. Tá bom, Thaís. Então, Thaís, vamos c****, vai. Não vai ser aqui de quinta. Valendo, vai. Caramba, seu namorado. Bora, Thaís. Escreve que o velho dele é... Muito bem, acabou. Acabou. É bonita, Thaís. Lógico que eu fazia telegrafia. Você fazia o quê? Telegrafia? Não é quem fazia? Lógico que é. Amor. O que é, amor? A Thaís, a única, que faz as provas mesmo... Boa, Thaís. Você tá muito bem na pontuação que eu tenho na minha mente de bunny cat. A gente tem que achar uma moeda pra isso aqui, estaleca, alguma coisa, mas um... Pontos. Um pontos, isso. Mais um pontos. A Elas tá próxima, tem mais um pontos. Eu vou escrever em inglês. O que você sabe falar em inglês? Ai, ela viu. Valendo, vai. Ai, bolinha, tá andando. Ai, não tá andando. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Vai. Ai, vai. Vai, papi, o que é isso? Ai, papi, o que é isso? Não existe isso, cara. Tá, parou. Não existe, querido. Não existe a pessoa que fica assim. As normais, ninguém fez. Espero que vocês tenham dado muita risada, porque eu achei muito boa essa prova. Isso é muito impressionante, cara. É mesmo, eu tô só parada, tô pra ver. Sabe o que acontece? Aqui, a circulação fica aqui, tipo, parece que o sangue, tudo do seu braço, tipo, as suas coisas ficam concentrado numa coisa só e parece que vai explodir todas as coisas que tem no braço. Eu tô com sério, você brinca? Isso deve não, querido. Vem tudo pra cá. Concentrado numa coisa só. Mas tá naca...